Então, vocês sabem aí a diferença entre a cânula e a agulha? Qual seria a diferença que faz com que a cânula seja mais segura para os procedimentos injetáveis? Então, a agulha, ela tem uma ponta perfuro-cortante, capaz de atravessar os tecidos e perfurar vasos sanguíneos. Já a cânula, ela tem uma pontinha romba, que quando ela encontra algum tecido mais resistente, como, por exemplo, um vaso sanguíneo, ela não consegue furar e penetrar nesse vaso. E por isso, ela é mais segura, ela desliza entre os tecidos. E eu vou mostrar aqui para vocês hoje a importância da gente saber essa diferença e utilizar sempre preferência para as cânulas nos procedimentos, principalmente quando a gente fala do bumbum, que é a bioplastia do bumbum. Por que a gente faz esse procedimento com cânula e não com agulha? Vamos lá? Então, aqui a gente tem uma cânula. Como eu disse, a cânula, ela tem uma pontinha romba, então ela não é capaz de furar os tecidos. E eu vou demonstrar isso aqui para vocês na bexiga de água. Então, essa bexiga está cheia de água. Quando a cânula encontra um tecido resistente, ó, ela dobra, ela se desvia desse tecido. Ela não consegue penetrar nesse tecido. Agora, vamos ver a diferença para a agulha. A agulha, pessoal, ela tem uma pontinha pérfuro cortante, que é essa pontinha que é capaz de penetrar os tecidos. Então, quando a agulha encontra algum tecido como um vaso sanguíneo, o que acontece? Ela entra e perfura os vasos. O que acontece? Ela entra e perfura os vasos. Ela entra e perfura os vasos. Ela entra e perfura os vasos. Obrigado.